Boa tarde, meus amores. Acabei de tomar banho. Essa câmera tá meio suja. Sejam todos bem-vindos aqui. Meu nome é Mayane. Você está no canal Mayane Coutinho, a nordestina. Vamos limpar aqui esse chão, ó. Porque tá cheio de terra. Cheio de terra. Então vamos limpar aqui a sala. Tem danone ali derramado. Parece bosta. Ó. Vamos limpar aqui a sala. Ai, sim. Nem peguei o pano com água. Deixei pegar o pano com água. Deixa eu pegar o pano com água. Tá cheio de terra. Vamos lá. Vamos lá. Gente do céu, é impressionante. Os olhos do nosso. Já tá limpando? Tô, tô limpando aqui, tô gravando. Eu tô ouvindo, rapaz. Não tem cravo aqui em casa, não. Não tem cravo aqui em casa. Vou limpar bem aqui o quarto das crianças. Vou passar um paninho. Tem um pouco de terra ali. Ai, ai. Só Jesus na causa. Parece uma casa que é limpa todo dia. Não sei como vai ser vestido a tua terra. Não sei. Não sei mesmo. Deus me encerra. Acho que tá no chinelo. Não pode. Não, não vem pra cá não. Tô limpando. Pode aquietar. Parece uma coisa, é? Sempre que eu tô gravando aqui, ou vem alguém ou fica passando. Não, não pode não. Tá repreendido. Vai, vai pra cozinha, vai. Vai, passa pra cozinha. Anda, vai ligeiro. Pode ir pra cozinha. Vou passar uma posição pra limpar, porque tá dando reflexo. A tempestade vai passar tudo vai ser diferente. Mas sei lá, pensei. Tá sem espaço, gente. E agora eu não posso trocar. Vai fazer quatro anos que eu trouxe o celular meu. Graças a Deus, né? Mas agora a mão tá servindo mais. Tá e não tá, né? Tá, né? A tempestade vai passar tudo vai ser diferente. Não se acabe ou que dure pra sempre. Ó, tá limpa aqui. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Não vai se entregar. Deus vai agir. E vai te ajudar. Se você lutar. A vitória vem. Deus está do teu lado. Vai ficar tudo bem. Vou limpar agora o quarto. Vou aqui lavar meu pano. Meus amores, a casa não tava tão suja. Então é só um paninho mesmo pra tirar a poeira. Vamos aqui no quarto agora, ó. Tirar a poeira aqui do quarto. E vamos lá. E aí E aí A gente vai ter um saldo, vai passar, não vai ser o seu amor Não há morte, não se acabe, eu sei, bonita, se é Você não vai desistir, não vai ser o seu amor Não vai adivinhar, vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Não se está do teu lado, não vai ficar tudo bem, acredita Pronto, meus amores, vou mostrar pra vocês bem aqui, o quarto que eu limpei Vou puxar essas frigideiras aqui no corredor Vou mostrar pra vocês o quarto O chão tá limpo, lá do outro lado também, a cama tá arrumada Só o papel de aí que eu deixei ali que eu lavei o banheiro Esqueci de guardar Agora vamos aqui pra cozinha Rapidinho, porque esse vídeo dá só dez minutinhos Mamãe tá terminando limpar Ó, senta aí, tem que deixar o celular carregando Não carregou não Seu pai disse que era pra carregar Mas, seu pai disse que era o celular carregando É Eu não tenho aqui Essa cadeira eu vou jogar ela fora Eu nem vou passar mais pra aqui Mãe tá aqui sided Você não vai desistir Não vai se cuidar Deus vai vir Vai te ajudar Se você mudar A vitória vem Deus está no seu lado Vai te ajudar Tudo bem É brincadeira não, limpar a casa todo dia Todo dia, todo dia Boa Você que tirou Foi a culpa sua Que tirou o carregador da tomada Não era para ter tirado de jeito nenhum Já mandei você ir merendar Ficar quieto Mas você não tem sucesso, cara Prontinho, meus amores Terminei Suei, ó Vou ter que lavar meu rosto Porque eu acabei de tomar banho Meu cabelo ainda está molhado Terminei de limpar aqui a casa Está tudo limpinho Aqui tem umas baguncinhas em cima Da mesa Da mesa Acabei de fazer a tarefa do Ado com ele Aí eu dei um chocolate Aí eu dei um chocolate para ele Ele com medo Deixou o papel aqui em cima Meus amores Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E sejam bem-vindos Se inscrevam no canal Oh, está cortando Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para não perder nenhuma das notificações E sejam bem-vindos, tá? Estou só enxugando aqui a pia Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativem o sininho das notificações E sejam bem-vindos Beijo no seu coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau